A terceira haste é você ler a Bíblia, porquê? Porque quando você lê a Bíblia, qual é o terceiro aí? Entendimento, você recebe entendimento, então por exemplo, você começa a vir na igreja, olha só, preste atenção, você começa a vir na igreja, você estava lá sofrendo, você estava lá gemendo, ninguém queria saber de você, aí você começa a vir na igreja, aparece um monte de gente para falar mal da igreja para você, sim ou não? Aparece um monte de gente para tentar impedir você de vir buscar, mas se você está lendo a Bíblia, você tem o entendimento, peraí, porquê que essas pessoas não apareceram para me ajudar quando eu precisava? Porquê que essas pessoas não vieram me ajudar na hora que eu estava lá caída, na hora que eu estava lá prostrada, na hora que eu estava lá sofrendo? Não, isso é um mal que está usando a boca dessa pessoa, isso é um mal que está usando essa criatura, ainda que seja da sua família, parente, amigo, enfim, vizinho, é o mal que está usando ela, porque sabe que agora eu estou indo buscar quem? A Deus, e esse mal que sabe que eu estou indo buscar a Deus, vai ter que deixar a minha vida, vai ter que sair do meu caminho, vai ter que largar o que é meu, ele não vai impedir, amém? Você recebe o quê? Entendimento, mas você só recebe entendimento lendo a palavra de Deus, tem coisa que você vai ler aqui que você não vai entender nada, não vai entender nada no momento que você lê, mas exatamente o que você leu e não entendeu, um dia você vai vir na igreja, o pastor vai estar pregando, você vai entender, não é assim que acontece? Sim ou não? Quando você lê a Bíblia, você passa a ter entendimento das coisas, dos acontecimentos, é a terceira haste do candelabro, amém?